Olá pessoal, mais uma aula aqui. Dessa vez a gente vai ver uma forma um pouco diferente, vamos conhecer também alguns elementos novos nesse exemplo que a gente vai tomar, tá bom? Então vamos direto para a tela, vamos começar a trabalhar. Muito bem pessoal, dessa vez a gente vai trabalhar aqui com essa forma em L, tá bom? Aqui vocês têm as medidas, caso queiram reproduzir isso. Isso também está no material complementar, tá bom? Como eu já disse em outros momentos, para o projeto geométrico a forma é ela que é importante, né? As medidas em si não são importantes para o projeto geométrico. Obviamente que construtivamente, economicamente, é de enorme importância as dimensões, né? Obviamente. Mas para o projeto geométrico a forma é muito mais relevante, a forma e as proporções, né? São muito mais relevantes do que as medidas em si, tá bom? Mas enfim, então vamos começar a trabalhar com este nosso exemplo. E daí, como eu já mencionei, nós temos aqui uma edificação, uma arquitetura em L. E daí a gente pode se perguntar, Será que eu posso fazer, por exemplo, um telhado de uma água para uma forma dessas? E daí sim, a gente pode, né? Nós temos... Cadê a planta? Essa aqui mesmo. Nós temos algumas possibilidades aqui, tá? Então... Deixa eu vir aqui para a minha planta. Na verdade é essa aqui, ó. Isso, essa aqui. Agora sim, estamos na planta correta, tá? Então, vamos lá. Como é que a gente faria uma planta de uma água aqui, tá? Uma das nossas possibilidades seria o seguinte. Deixa eu pegar aqui a ferramenta. Deixa eu colocar o nosso beiral de 50 centímetros, por exemplo. E olha só. Isso aqui seria uma possibilidade de uma cobertura, de um telhado aqui com apenas uma água. É uma possibilidade, né? Perfeitamente é uma possibilidade. Percebam que aqui, obviamente, eu ignorei a forma do L, basicamente, né? E com isso eu crio aqui uma área varandada, né? Então, se essa é uma opção, tá aqui uma das possibilidades aqui para o meu telhado de uma água. Como é que isso ficaria na prática, né? Vamos modelar aqui rapidamente para que vocês possam ver como seria isso na prática. Eu vou aqui deixar a inclinação que nós temos usado, né? Usualmente aqui, dos nossos 70%. E tá aqui a nossa cobertura. E aqui está em 3D. Olha só. Deixa eu juntar aqui essas... Deixa eu fazer com que essas paredes façam o fechamento, né? Para que isso não confunda ninguém. Olha só. Então, temos aqui uma cobertura de uma água, né? E temos aqui essa área avarandada, né? A gente, basicamente, ignora o L ali. Faz uma única água. E tudo bem. É uma das opções que nós temos, né? Uma das opções aí que nós temos de projeto, né? Mas vamos voltar lá. Vamos voltar aqui. Mas vamos imaginar agora que não fiquei satisfeito com essa uma água. Vamos imaginar que eu queira duas águas aqui. Como é que eu poderia proceder, né? Então, vamos verificar o seguinte aqui, ó. Eu quero que vocês imaginem aqui, ó. Neste L, né? Eu quero que vocês comecem a perceber aqui duas formas que a gente tem aqui, né? que estão, que estão, né? Meio que, vou chamar de ocultas aqui, né? Na verdade, elas estão até bastante evidentes, né? Olha só. Nós temos essa região aqui, tá? Essa região. E nós temos também... Olha só. Deixa eu colocar aqui uma outra hachura. É bem evidente. Olha só. E temos essa outra região aqui, tá? Então, ó. Nós temos aqui duas regiões distintas e bastante claras as possibilidades para cada uma delas aqui, né? Dessa forma que eu desenhei, tá? Muito bem. Lembrando que a gente agora, né? O nosso objetivo agora é tentar resolver esse telhado com duas águas, tá bom? Muito bem. Então, é importante a gente analisar a forma aqui, né? E daí a gente percebe que nós temos esse retângulo, a gente percebe que a gente tem esse retângulo, né? Que esse aqui, ele lançaria as águas nessa direção. Esse outro lançaria as águas também nessa direção aqui, né? Então, temos aí duas águas. Mas e esse trecho aqui, né? Como é que a gente resolve esse trecho aqui? O que aconteceria aqui, né? Então, aqui, a gente... Para resolver isso aqui, a gente precisa efetivamente da nossa técnica dos 45 graus, tá? Então, deixa eu tirar esses desenhos aqui e vamos aplicar a técnica, tá? Eu vou colocar aqui o nosso deirado de 50 novamente. Vou traçar o nosso contorno, né? Que é o nosso primeiro procedimento. Muito bem. Contorno traçado. Como eu disse, nós já temos total clareza de que esta região aqui vai gerar uma água caindo para cá e que esta região aqui vai gerar outra água caindo para cá, tá bom? Então, a nossa área efetiva para descobrir o que vai acontecer, como é que a gente vai solucionar, é essa área aqui, ó. Então, ó, eu vou partir deste cantinho aqui, deste vértice e vou traçar os meus 45 graus. 45, ó. Muito bem. 45. Tracei aqui os meus 45, né? Ele chegou aqui, então eu vou eliminar as sobras aqui dessa linha. Olha só. E está aqui. Está resolvido o nosso telhado, pessoal. Está resolvido. Mas daí, o que que, né? Como é que essas duas águas estão se relacionando, né? Que linha é essa aqui? Essa linha a gente já aprendeu o nome, né? É a primeira vez que a gente está vendo ela aqui nessa sequência de aulas, mas a gente já aprendeu o nome. O nome dessa linha aqui é água furtada ou rincão, tá bom? Água furtada ou rincão. Então, deixa eu modelar isso aqui, né? Para que vocês vejam isso na prática como ficou e possam entender um pouco melhor. Então, traçar. E vou colocar as inclinações. Vou colocar os nossos usuais 30% aqui para os nossos exemplos. Vou confirmar. Muito bem. Vamos lá para o 3D para a gente direto já entender como é que isso vai ficar. Olha só como ficou. Olha só como ficou. Olha aqui o nosso rincão aqui, ó. Nosso rincão ou água furtada, tá? Deixa eu juntar as paredes ali, né? Fazer o fechamento para que isso não interfira no entendimento de ninguém. Olha só. Olha só. Temos aqui uma solução completamente nova em relação ao que a gente vinha fazendo até então, né? E essa é uma solução perfeitamente possível também de duas águas, né? E geramos aqui a nossa água furtada. Percebam, inclusive, né? Essa é uma característica da água furtada que é o seguinte, né? Essa água aqui, ó. Este plano, esta água. E este plano aqui, esta água. Os dois planos, eles lançam água para cá, ó. Por isso daí o nome água furtada. Por isso que o nome, né, em algumas regiões também é calha, né? Porque aquela linha funciona exatamente como uma calha, né? Ela coleta água das duas águas aqui e direciona para cá, né? Então, está aqui essa solução com duas águas. Tá bom? Mas vamos continuar aqui. Deixa eu achar a vista agora que eu quero. Essa aqui. Muito bem. Mas vamos agora, né? A gente viu que a gente tem possibilidades aqui para ir estudando quantas águas a gente quer. A gente tem possibilidades dependendo do resultado estético, formal que nós queremos, né? Mas agora eu vou partir para a solução com o máximo possível de águas, né? Então, vou partir aqui para a aplicação integral aqui da nossa técnica dos 45 graus para a gente descobrir o máximo número de águas que eu conseguiria para esse telhado em hélio. Tá? Então, como sempre, vou iniciar aqui traçando o meu contorno, né? Vou colocar aqui novamente um beiral. E, muito bem. Tracei nosso contorno aqui. Agora a gente já pode começar a aplicar a nossa técnica dos 45 graus. Vou vir para cá. Vou traçar aqui o primeiro trecho. Para este vértice vou traçar também o próximo trecho. Já vou vir para cá. Vou traçar também. Já vou vir para cá. Vou traçar também. Para cá. E, por fim, o último vértice aqui. Olha só. Tracei aqui de todos os vértices. Todos os vértices. Eu já tracei os meus 45 graus. Agora vamos analisar e vamos fazer os ajustes necessários, né? Então, ó. Essas duas linhas se cruzaram. Então, deixa eu eliminar as sobras. Olha só. Essas duas aqui também se cruzaram. Deixa eu eliminar as sobras. muito bem. Tenho aqui, ó, dois espigões, né? Dois espigões se juntaram. Eles dão origem a uma cumieira. Então, deixa eu traçar aqui essa cumieira. Olha só. Tracei a cumieira. Ela se encontrou aqui, né? Com uma das linhas de 45 graus que eu já tinha criado. Então, vamos eliminar as sobras. Olha só. Temos aqui, ó, mais um vértice. Então, a partir desse vértice aqui e esse vértice eu vou traçar mais uma linha de 45 graus, né? A partir desse vértice. Então, vamos lá. A partir dele, ó. Traçar aqui 45 graus. Ele se encontrou com mais uma linha. Vou eliminar as sobras aqui, ó. Muito bem. A partir daqui, ó, nós temos, olha só. Nesse ponto aqui nós temos dois espigões, né? Quando dois espigões se juntam eles dão origem a uma cumieira, né? Então, deixa eu trazer aqui essa minha cumieira pra cá, ó. E olha só. Ela se encontrou, ó, perfeitamente ali naquele ponto. Tá? Então, com isso, ó, nós fechamos aqui nosso telhado, né? E temos aqui a nossa solução, né? Então, ó, temos uma água, duas, três, quatro, cinco, seis águas aqui formadas, tá? Vamos ver como é que isso fica na prática? Vamos modelar isso aqui? Na verdade, esse, acho que eu já modelei. Deixa eu verificar aqui. Cadê, cadê, cadê? Não? Tá aqui. Tá aqui sim. Muito bem. Esse aqui, né? Já é o resultado, aquele mesmo resultado, apercebido que é o mesmo desenho, né? Aqui eu já tô com a planta de cobertura toda feita. E aqui está o 3D. Muito bem. Agora sim. Ó, então... Opa, deixa eu mudar um pouco essa visualização aqui pra facilitar pra gente. Deixa eu ocultar isso aqui. Pronto. Assim fica mais fácil. Muito bem. Olha só, então, né? Qual foi o nosso resultado? Foi esse aqui. Aquele nosso telhado de uma, duas, três, quatro, cinco, seis águas. E temos aqui uma água furtada, né? Ou um rincão. Temos aqui, ó, espigão, espigão. Espigão, espigão, espigão. E temos aqui a nossa plumieira, né? Ligando todos esses pontos aqui. Tá bom? Então, essa aqui é a nossa solução utilizando integralmente a técnica dos 45 graus pra gente chegar no maior número possível de águas pra este telhado, né? Pra esta forma em L. Tá bom? A gente se vê logo mais na próxima aula. pra mais exemplos, pra mais estudos. Até mais!